Fala aí cartoseiros, tá no ar aqui o nosso programa pra te dar dicas e fazer análise da rodada Segundo turno a todo vapor, mas a rodada passada foi um desastre, desastre Corinthians perdeu, Palmeiras perdeu, Grêmio empatou, São Paulo empatou Tudo que era provável não aconteceu E os cartoseiros, pelo menos a maioria, se deu bem não 21ª rodada, pontuamos muito mal, fizemos 37 pontos Tivemos alguns jogadores que ainda salvaram, que a gente estava fazendo 6 pontos até o domingo Imagina que merda, domingo à tarde, fazendo 6 pontos no Cartola Acho que foi o Hernandes que salvou a gente lá com um golzinho de pênalti Corinthians perdeu pela primeira vez no campeonato O São Paulo também perdeu, a gente tinha apostado no Corinthians e muito no Palmeiras também Palmeiras perdeu em casa pra Chapecoense 2x0, então complicou muito a nossa rodada passada, que a gente esperava pontual muito bem E agora a gente vai pra 22ª e esperamos mitar, mas antes vamos dar uma passada pelo Top 5 da nossa liga Temos aí na primeira colocação, o Guilherme continua lá, 6 é um esporte clube O DR Bones e o Barcelona do Órtima, que foi o vice-campeão de carro pra 3º lugar ali E tem um quarto Batista CF e um quinto Cruzeiro Minas Gerais, Cruzeiro MG E agora o Top 5 da rodada Em primeiro lugar, Mourinho PFC fez 90 pontos Peladeiros ES, segundo lugar com 89 Fumaça, esporte clube em terceiro com 85 Esquadra Celeste em quarto com 81 E em quinto, fechando o Top 5, The Two Inter Breeze fez 81 pontos Esse é o nosso Top 5 O cara conseguiu fazer 90 pontos, só pode que não escalou Eu vou até ver aqui, só pode que não escalou o jogador do Corinthians, porque não tem como Ele não escalou o jogador do Corinthians Ah, escalou o Rodriguinho O Rodriguinho pontuou positivo Mas ele tinha o Júnior Dutra, olha aqui que o cara tinha O Júnior Dutra vai estar no meu time nessa rodada Pois é, então vamos começar logo esse trem, porque Cartola tá aí E eu já vou começar aqui com o meu goleiro Peraí, vamos vender todo mundo antes, pra gente já mostrar Meu time já tá vendido, então vambora começar esse trem A internet não tá colaborando hoje, a gente vai vender todo mundo, porque só tem perna de pau E vamos começar escalando o nosso goleiro O meu goleiro é o vice-mito Primeiro é o Vanderlei Segundo é o Douglas Friedrich É ele que joga pelo Havaí O Havaí recebe a Chapecoense em casa Chapecoense que surpreendeu o Palmeiras Mas perdeu em casa pro Corinthians no último minuto do jogo Mas tô confiando que o Douglas Friedrich Com a média brilhante de 9.59 Vai imitar nessa rodada O meu goleiro pra essa rodada é o que tá logo abaixo dele É o Diego Alves do Flamengo Ele tem a média péssima de 0.62 O Flamengo joga em casa, eu acho que é favorito pra vencer Então tô apostando aí no Diego Por questão de cartoletas também pra essa rodada Eu aposto aí no Diego que foi até bem na última rodada Mas aqui no time do Diário Estadete a gente não vai com ele A gente também vai com o Douglas Porque o Douglas vem muito bem aí Nas últimas três rodadas ele sempre pontuou acima de 8 Pega a Chapecoense em casa E não vai ser diferente Esperamos que ele faça pelo menos bastante defesas difíceis aí pra ajudar a gente E agora vamos pra lateral Só antes que eu esqueci de falar Essa rodada tá complicada pra escalar o ataque Então a gente optou aqui no time do Diário pra ir no 4-4-2 Com dois atacantes apenas Eu fiz uma grande aposta no ataque Vocês vão ver daqui a pouco O Corinthians enfrenta o Atlético do Inês Tá sem Juiz, sem Romero Vai com o ataque em casa Por isso que eu vou surpreender meu ataque aqui Então vamos pra lateral Vamos pra lateral com o mito de 2016 Rodinei Ele que mitava, era conhecido como Pedro Jeromel Como Vanderlei que garantia aqueles pontinhos Tô confiando aí na vitória do Flamengo Já tem um gol e três assistências O Flamengo recebe o Atlético Paranaense no Luso Brasileiro Conhecido também como Ninho Drubu Tá no meu time meio, Rodinei No meu time pra essa rodada eu escalei o Fagner O Fagner que tava no nosso time na última rodada Ele enfrenta o Atlético do Inês em casa O Fagner vem muito bem no campeonato E já tem duas assistências ali E 29 roubadas de bola E ele também vai tá aqui no time do Diário Celeste Já que o Corinthians é grande favorito pra vencer essa rodada Só lembrando que o jogo Grêmio e Sport Não vale pra essa 22ª Óbvio que vale pra rodada Mas não vale pro Cartola E o jogo foi adiado, vai ser apenas no mês que vem Mês que vem que não tá muito longe também Mas não vai contar pontos pra essa rodada Então não escala jogador do Grêmio e nem no Sport Pois é, meu segundo lateral é o Fagner Alemão Fagner Alemão do Havaí Havaí recebe a Chapecurece Fagner tem uma média de 4,59 Valendo 9 cartoletas O meu segundo lateral e último É o Diogo Barbosa do Cruzeiro O Cruzeiro joga em casa contra o Santos Ele tem 30 roubadas de bola e duas assistências É um lateral ofensivo, né? E apostando em uma assistência dele Porque não, um golzinho também, né? Escalei ele aqui no meu time pra essa rodada Mas ele não vai estar no nosso time do Diário Celeste O outro lateral aqui do Diário Também é um bem ofensivo É o Nino Paraíba Atlético Mineiro sofre muito gol E o Nino na lateral ofensivo Sempre pontua positivo Já tem um gol e duas assistências Esperamos aí que ele dê pelo menos uma assistência aí Ou que faça um golzinho também Três gols se ele fizer tá ótimo, né? O Nino que já metou aí várias vezes de 20 pontos Então esperamos que ele continue assim E pontue bem essa rodada pra gente aí E agora vamos pra dupla de zaga, né? Dupla de zaga, pois é Corinthians jogando contra o Atlético do INS O time fraco do Atlético do INS Então escalei no zagueiro do Corinthians O Pedro Henrique Já que o Palmeiras, o Corinthians tá sendo bom boendo Botei o Pedro Henrique aí Com a média de 5 Valendo 6,70 cartuletas O Pedro Henrique é uma ótima opção pra essa rodada Eu desvalorizei muito na última rodada Com as minhas escalações Então eu tô indo com o outro corintiano Que vai substituir o Balbueno Eu tô indo com o Léo Santos Ele tá valendo 4,38 Qualquer boa atuação ele deve valorizar Ele que jogou um jogo só e fez 5 Espero aí que ele pontue bem E que valorize O engraçado é que ele jogou um jogo e não tem roubada de bola, né? Pois é Ah, mas aqui no time do Diário Celeste A gente também vai com o Pedro Henrique Que é o mais provável aí de pontuar bem, né? Lembrando que o Diário Celeste O objetivo é pontuar Então a gente vai de Pedro Henrique pra essa rodada Pois é Meu outro zagueiro é o Marlon da Ponte Preta Ponte Preta que enfrenta o Atlético Mineiro Em casa no Moisés Lucarelli E o Marlon tem uma média boa de 4,73 Valendo 12 cartuletas Ele tá no meu time aí da Ponte Preta O Marlon que também tá no meu time Ele sempre vai bem, sempre pontua bem Negativou poucas vezes esse ano E vai tá aqui no meu time pra essa rodada Mas no Diário Celeste a gente vai com o Rodolfo do Flamengo Ele que também vem bem desde que estreou no Flamengo Negativou ali uma vez E espero que ele pontue bem aqui pra ajudar a gente O Flamengo que pega o Atlético Paranaense em casa E é favorito pra vencer, né? Esperamos que ele pontue bem E agora vamos pro meio de campo, né? Meio caminha tem o Wendel Do Fluminense O Fluminense que tem um clássico contra o Vasco Mas o Vasco tá ruim das pernas Aposto aí na vitória do Fluminense O Wendel que tá indo jogar com o Neymar O Wendel tá sendo contratado pelo PSG Você viu que quem é traído, quem é convidou Ele não foi o Neymar Ele tá indo pelo Thiago Silva Três gols, duas assistências o Wendel tem Negativou na última rodada Mas ele tem uma média muito boa De 5.6 Jogou 17 partidas nesse campeonato O Wendel tá no meu time O Wendel que também vai tá no meu time pra essa rodada Fiquei na dúvida entre o Scarpa E o Wendel escolhi ele E ele também vai tá aqui no time do Diário Celeste Foi unanimidade e vai tá aqui O Vasco tá muito mal no campeonato Não tem o Fabiano e não tem mais alguns desfalques Então esperamos que o Fluminense vença E que o Wendel dá uma assistência E faça gol pra mitar Que ele já mitou esse ano E por falar em assistência e gol Tô colocando o Rodriguinho do Corinthians Pensando em assistência e gol também Contra o Atlético Goianiense Ele que tem uma média de 4 valendo 14 cartoletas Rodriguinho do Corinthians Rodriguinho vai tá no meu time Eu escalei essa rodada O Diego do Flamengo Ele que também tem uma média bacana aí De 5.06 O Flamengo pega o Atlético Paranense em casa É favorito pra vencer Tem 4 gols 2 assistências E vai tá aqui também no time do Diário Celeste Pra essa rodada O Diego E esperamos aí que ele pontue bem pra nos ajudar Pois é Meu outro meia Pensando Botafogo Foi eliminado pro Flamengo Vai tá batido Vai pegar o Bahia Na Fonte Nova Tô apostando no Bahia René Júnior com a média de 6 Desvalorizou bastante na última rodada E ele vai se valorizar Vai me dar umas cartoletas aí 3 gols 8 finalizações René Júnior do Bahia Você falou de desclassificação Eu pensando em classificação Escalei o Thiago Neves O mito Vai tá no meu time pra essa rodada Vai tá no time do Diário Celeste também Ele tem a média de 5.97 Aí tá muito bem Ponto 8 Ponto 10 Na última 6 gols 2 assistentes O cara tá muito bem E agora O último meio de campo Porque o Diário Celeste Vai com 4 4-2 E a gente tem mais um meia Eu também fui no 4-3-3 Então eu não tenho mais um meia Só tem mais atacante agora E aqui no Diário Celeste A gente ficou um pouquinho Sem cartoleta Pra escalar esse último meio de campo Então a gente foi com o Jadson Do Corinthians A gente queria na verdade Com o Rodriguinho Que deve ir muito bem Mas o Jadson também É um ótimo meio de campo E deve comprovar bem também A gente escalou então O Jadson Pra fechar o nosso meio E agora A dupla de ataque Meu atacante É o artilheiro do campeonato Henrique Dourado Valendo 23 cartoletas Com a média de 6.94 A zaga do Vasco Fraca vai sofrer Com o Henrique Dourado O ceifador Henrique Dourado Que também vai estar no meu time Pra essa rodada Não tem como deixar ele de fora Então ele vai estar aqui No time do Diário Celeste também É ir artilheiro 12 gols E duas assistências O Vasco é muito fraco Defensivamente Vai estar no meu time No Diário Celeste Esperamos que ele limite Essa rodada Pois é Meu outro atacante É o Sassá do Cruzeiro Sassá que estreou aí Já tem 6 gols No campeonato E eu estou apostando Na vitória do Cruzeiro Contra o Santos No Mineirão Venceu o primeiro turno Lá na Vila Agora no Mineirão Acredito que vai vencer também Então o Sassá Que está fazendo gol direto E está no meu time Pois é Aqui no meu time Eu escalei o Júnior Dutra Do Havaí Eu falei no início Que ele estaria no meu time Ele contou muito bem Na última Eu aposto na vitória do Havaí Essa rodada Sobre a Chapecoense Ele tem 5 gols Já em uma assistência Espero que ele faça gol De novo Para me ajudar Aqui no Diário Celeste A gente vai só com 2 atacantes Então a gente vai escalar aqui Logo para o último atacante do time É o Paulo Guerreiro do Flamengo Ele que já tem aí 5 gols e 2 assistências Como eu já disse aqui Várias vezes O Flamengo Eu considero favorito Para vencer essa rodada A gente considera Então ele vai estar aqui No nosso time Fechando o nosso time Faltando agora Só o treinador Mas antes a gente tem Mais um atacante Pois é Vai a minha aposta Valendo Uma cartoleta Com uma média De menos 0,45 O gráfico dele Eu acho que está De cabeça para baixo O gráfico dele É muito ruim Mas ele é o atacante Referência do Corinthians Nessa rodada Porque Corinthians está sem Jô E sem Romero Então Casinho do Corinthians Contra o Atlético do Inês Acredito que ele vai imitar Nessa rodada É a minha aposta Galera Estou apostando no casinho E já que eu apostei No Junior Dutra Por que não apostar Também aqui No Hildo O Coritiba joga em casa O Hildo Vem até bem No campeonato Deus me livre Toma cartão demais Pode ser que queime a língua Mas ele toma cartão demais Uma vez que ele escalei Ele foi expulso Só para variar Escalei o Hildo Aqui ele tem 4 gols E 2 assistências Ele vem até bem No campeonato Vai estar aqui no meu time Para essa rodada O time do Diário Celeste Não tem outro atacante E a gente já pula Então lá para o treinador Escalar o comandante Do time Pois é Apostando na vitória Do Havaí Meu técnico É o Claudinei Oliveira Valendo 7 cartoletas Havaí Só lembrando Enfrenta a Chapecoense Em casa Na Ressacada Isso aí E a gente aqui A gente ficou um pouco incendiado Para escalar o treinador Do Diário Celeste A gente analisou aqui Quem tem uma mediazinha De jogadores melhores A gente escolheu O treinador do Bahia O Preto Casagrande Ele vai estar aqui No nosso time Para essa rodada Mas no meu time Eu não escalei ele Eu escalei O Carilli Do Corinthians O Carilli O mais provável O mais provável Ele deve vencer sim A partida contra o Atlético E com certeza vai ser o mais escalado Da rodada Já está entre os mais escalados E ele vai estar aqui no meu time Mais no time do Diário Celeste A gente vai de Preto Casagrande E agora vamos confirmar Como é que ficou esse time Goleiro Douglas Friedrich Lateral Fagner e Nino Paraíba A zaga tem Pedro Henrique Rodolfo E a Meuka Meuka tem Wendel do Fluminense Diego do Flamengo Thiago Neves do Cruzeiro Jackson do Corinthians E no ataque tem Henrique Dourado Paulo Guerreiro E o treinador É o Preto Casagrande Esse time custou 162 cartoletas O meu time custou 130 cartoletas Lembrando que Para essa rodada A gente achou complicado Aqui escalar atacante Então a gente foi no 4-4-2 Porque o terceiro atacante Estava difícil de escolher O preço do meu time Ficou 153.19 Lembrando que a gente tem Um time da Live Que a gente dá As nossas dicas O ano passado Não teve Live Mas o time da Live Contou até melhor que a gente Ficou 44 Foi eu que escalei mesmo Foi com Vander Bay Marlo Balbuena Edu Dracena Everton Ribeiro Irmães Guerra Guerra todo mundo escalou O cara foi mal demais Rodriguinho No ataque eu coloquei Luca Coloquei o Sassá O Sassá pontou bem Coloquei o Jô E o Carilli Então esse foi o time Da nossa Live Lembrando que Essa rodada Vai ter Live Que no sábado E não sei se Acontece algum problema Para não ter Mas a gente avisa Aqui nos comentários Lembrando que Se você segue a gente A gente dá as dicas Aqui a gente grava Um pouquinho antes De fechar o mercado Sempre rola Alguma alteração Devido aos prováveis Devido a algumas alterações Que a gente vê aqui E a gente comenta Aqui no Youtube Quem é que saiu Quem é que entrou Então fica ligado aí E também nas nossas Redes sociais Que a gente também avisa lá Pois é galera É isso aí E para você que não é inscrito Se inscreva aqui Em nosso canal Já agradecer a você Que acompanha a gente E curte nossos vídeos Estamos batendo 9 mil visualizações Todo vídeo Queremos ainda Esse ano Chegar nas 20 mil Visualizações Tenho certeza Que vocês vão ajudar a gente E vamos agradecer Quem ajuda a acontecer O Cartoseiros Que é a loja maior De Minas Betim Localizada em Betim Você que mora aí Na Grande BH Dá um pulinho lá Para conhecer E se não mora Acessando Falando de Liga Falando de maior De Minas Betim O Guilherme Que foi o vencedor Do primeiro turno Ele esteve lá Na maior de Minas Betim Para retirar a camisa dele Que ele ganhou aqui Foi campeão do primeiro turno E ele ganhou Um outro presente Além disso Ele foi lá Para tirar a camisa dele E ele ganhou Um par de ingressos Para o jogo Cruzeiro Esporte Assistiu lá A vitória do Cruzeirão Cabuloso No Mineirão Com gols de Sassai Raniel Pois é A gente ainda não teve A premiação Do segundo colocado Que foi o Kaique Mas logo logo A gente vai ter aí Que ele ganhou E a gente convida vocês A participar As inscrições da Liga Estão abertas Para a premiação Do segundo turno E do Campeonato Geral Então se inscreva na Liga O link está aqui Na descrição do vídeo Lembrando também O nosso parceiro Cartola Competição CartolaFC Esporta TV.com Dicas muito bacanas Do Cartola FC Dicas baratas Dicas caras Do jeito que você quiser Tem lá E tem também As parciais ao vivo Do Cartola E tal Acessa lá Que tem muito conteúdo bacana A gente convida vocês Para conhecer né E estamos chegando Aí ao final Do nosso vídeo Estamos chegando ao fim Agradecendo aí Mais uma vez Vocês E te convidando também Para curtir o nosso vídeo Deixe seu like E se inscreva Em nosso canal Posta aí embaixo Nos comentários aí Logo abaixo Você vai ver a galera Discutindo sobre a rodada Posta em quem você está postando Qual o valor do seu time E a sua escalação Para a gente ver Valeu André A camisa do Grêmio A gente não conseguiu Colocar aqui ainda Mas agora merece Colocar a camisa do Grêmio O André que assiste Desde o início Estamos juntos Ele deve estar muito feliz Na hora Mas a gente está feliz Com certeza Então é isso aí Até semana que vem Mas no sábado Tem live aqui Para dar as últimas dicas E para escalar o time da live Então aparece aí Que vai ser muito bacana Beleza Se inscreve no canal Deixe seu gostei Valeu Valeu